Desejo felicidades à equipa portuguesa, mas desejo, sobretudo, que ganhe o melhor e que a música seja cada vez mais um fator de paz e de aproximação entre os povos. Andamos todos a rodar na roda antiga, cantando nesta língua que é de mel e de sal O que está longe fica perto nas cantigas que fazem uma festa tricontinental Desce-se o sábado na remeta também, chora-se o fado, rola-se a coladeira Pela porta aberta pode entrar sempre alguém, se está cansado, diz adeus à canseira Vai a correr o corridinho, que é o inventado e saltadinho E rasga o furaná, faz força no malhão Que a gente vai besar sem se entreparar no descompasso deste coração E como é, como é, como é, vai de moda, minha gente, vamos todos dar ao bem Estamos de maré, vamos dançar, vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar, que o meu coração não tem dor Estamos de maré, vamos dançar, vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar, que o meu coração não tem dor Andamos todos na ciranda, cirandeira, preguiça, doce e boa, vai de lá, vai de cá Na nossa boca uma saudade de sordeira, de figo, de papaya e de guaraná Vira-se o vira e o moringo também Chora-se a mona, volta-se essa pateia Pela porta aberta pode entrar sempre alguém Que a gente gosta de ter a casa cheia Vamos dançar este bailinho Que traz o safone ao cavaquinho A chula vai voar nas voltas do baião Que a gente vai dançar sem se entreparar No descompasso deste coração E como é, como é, como é, como é, vai de moda, minha gente, vamos todos dar ao bem Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem dor Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem dor Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem dor Põe esta canção a navegar Que o meu coração não tem dor Portugals melodia é apenas um maior e maior publikums favorit no tempo deste ano Luciano Isma, é um coração que morre E eu te espero portugals Obrigado.